Amiga, você consegue transformar 188 em 200? Como assim? 188 tem que virar 200 Tenta decifrar aí, é tipo uma charada Aquelas marcas olhando de todos os lados Posso fazer alguma coisa? Pode fazer qualquer coisa Não 200 Ah, não, não vale Até que tu foi inteligente, até que tu foi inteligente Mas é só fazer isso aqui, ó Dá a caneta É Só pegar 100, mais 100, 200 Nossa, é verdade Ah, mas eu fui boa até Fui boa, foi boa Oi bonitas e bonitos, tudo bem com vocês? Eu me chamo Morgana Santana e eu tô aqui com a Carol Oiê Gente, sério, esse vídeo aqui Saiu da cama agora, eu tô tipo assim, ó Cara, esse vídeo foi muito pedido Sabe, você não tem não só A gente recebe muitos comentários falando que a gente é parecida Vocês são pare de uma gêmea Vocês são parecidas Parecida, parecida, parecida Então a gente resolveu hoje fazer o quê? Gêmeas por um dia Vamos ver as gêmeas ao ficar Ser mais parecida possível por um dia, tá? Em todos os sentidos Em todos os sentidos, né? Tudo, 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 tudo Comida, a gente tem que saber se a gente gosta das mesmas coisas Roupa, cabelo Que eu já vi que você tá de cacho Eu tô de... Eu tô de cacho Eu tô de cacho Que deve estar mais parecida ainda Exato Então a gente vai se arrumar A gente literalmente acordou agora, tá gente? Então a gente vai se arrumar agora Tentar dar um tapa na cara Tentar dar muito feia Então, vamos lá Já vai deixando muito, muito, muito like aí no vídeo Já se inscreve no canal Se inscreve também no canal da Carol Vou deixar aqui no link, tá? E agora é a partilha de maquiagem A gente tá super atrasado já no dia Aqui estão as minhas maquiagens Sabe o que eu queria saber, Ká? Essa nossa base é do mesmo tom Nossa Será? Que tipo, se a gente tiver o mesmo É mais escura Pera Porque a gente é muito branquinha Eu tenho essa daqui também, ó Eu misturo Ah, entendi Essa é parecida Tipo assim, eu tenho o corpo muito mais moreno do que o rosto É, também Quando eu vou pro sol, eu passo protetor 70 E protetor 30 E aí, obviamente, fica diferente Aí eu passo a base mais escura Tanto que dá pra ver que o meu rosto fica mais escurinho Mas o meu rosto tá bem mais claro É, então Olha só, meu pescoço e meu rosto É Vai ser fantasma Tá, vamos ver Eu vou testar um pouco Tu dá um pouquinho da tua base Ou eu vou dar um pouquinho da minha Vamos trocar a base Pra ver se vai dar certo Se não der certo, a gente vai usar essa base mesmo E vai ser o que vai ser Usa essa daqui Essa aqui eu acho que é muito branca Muito? Então tu usa um pouquinho Vê se eu uso um pouquinho da tua Combinado Gente, a base dela é da Dior Quanto custa uma base da Dior? Deve ser bem cara Eu vou usar um pouquinho pra Carol não chorar Eu vou usar só um pouquinho Aqui ó Só um pouquinho Que deve que a Carol não chora Que a gente cara Deixa eu ver se dá em mim Ó Dá uma base Ligando? A gente é irmãs gêmeas até de maquiar, gente É de maquiar, gente É Presta bem atenção Agora a gente vai se maquiar Não faz de marca A gente vai ficar gêmeas, tá? Vamos lá E agora Agora a gente tá A gente tá muito igual Nossa, eu coloquei até o branquinho do olho O lápis branco Ó Igual assim O blush Tudo igual A mesma maquiar a gente usou juntas Pra ficar bem parecido E agora falta o quê? A Ká fazer o babyliss O babyliss É, porque eu tô de babyliss O que eu tenho que fazer? O Morgana acordou muito antes do que eu Já fez o babyliss Eu tô linda ainda É Então vai lá fazer o babyliss Vai fazer o babyliss Quero fazer um desafio pra vocês Vão agora lá no meu Instagram Ó Estamos com um milhão lá E comenta na última foto que eu postar Um emoji da última comida que você comeu Na minha última foto Um emoji só Não precisa ser mais Que eu vou estar stalkeando algumas pessoas Que comentarem lá Então vão lá agora Não fazem ideia Eu e a Carol A gente é gêmeas até de tamanho Quanto tem de altura? Um 5,6 Não tem como Não Eu tenho 1,56 Real Não, real mesmo Ah não, pega então eu tô errada Porque tu é um pouquinho mais alta Não, olha ali A gente é muito Olha o mesmo tamanho É verdade Amei Caraca, mas eu jurava que tu não tinha 1,56 igual eu Tu achou que eu ia fazer o menor? Eu achei que tu tinha 1,54 Por aí os dois Aquela garota Não Ficou alta, gente Nas últimas vezes que eu mediram 1,56 Mas realmente parece que eu sou mais baixa Não, não A gente é a mesma altura Olhando no espelho Olha, eu tô meia ganchada já Já tá quase Já tá quase Só faltava eu ficar um pouquinho mais loira Porque a Carol tá bem loirona E eu não tô tão loira Eu trouxe exatamente duas calças Gente, é igual, tá? Idênticas Tipo, o elástico é o mesmo Só não é a mesma tecido Mas gente, é idêntico Porque eu acho que é nada mais justo que irmãs gêmeas vestir roupa igual Exatamente Então não tem graça E a gente vai usar duas blusinhas pretas Um frufruzinho Um frufruzinho Então a gente vai provar Bem fofinhas Muito lindas, né? E agora a gente vai ficar tipo gêmeas patricinhas, na real Agora que eu não tenho isso, né? Tipo, cor de rosa Bem loira, bem branca É verdade Com o cabelinho enroladinho ainda Cabelo enrolado Acho que vai ser gêmeas patricinha Então a gente vai se trocar de roupa agora Agora a gente vai se trocar, tá? Vou fechar a porta da beleza A porta das gêmeas Vou fechar aqui, ó A gente vai voltar novas mulheres Novas mulheres Tcharam! Gente, tá muito gêmeas Tão parecida, gente? Comenta aqui embaixo Vocês acham que a gente tá? Eu acho que a gente tá Eu acho que tá Só falta ficar um pouco mais loira, talvez Mas as irmãs gêmeas, que eu saiba Elas não são 100% iguais Depois que crescem, né? Uma sempre quase cabelinha Ó, agora a gente vai fazer o quê? Um desfile pra vocês Só pra dar assim um pá E vocês verem que realmente a gente tá parecida Acho que a gente tem que ser três iguais Três e direita e esquerda Direita e esquerda Eu acho que os passos estão iguais Agora a gente vai comer Porque, gente, faz duas horas que a gente tá se arrumando Pra tentar ficar parecida Então a gente precisa comer Que não tomamos café da manhã ainda E de café da manhã vai ser o quê? Vai ser o quê? Um rap dance Um rap dance Rap dance é rap dance? Ah, não sei Ó, a gente fez igual também Olha aqui, que chique Gente, ó, eu que preparei, tá? Gente, eu achei, ó Porque a Carol demorou tanto pra fazer Horrores pra fazer Que deu tempo, ó Então eu fiz aqui O queimado é o seu Bacana Eu queimei muito, cara Eu queimei demais Eu queimei também É muito fácil Troca O queimado é meu Eu deixo de comer Sou uma irmã legal Eu sou uma irmã muito legal Obrigada Sou muito querida A gente tem que começar a mastigar juntas, tá? Vem igual Morra Gosto do queimado Uma irmã gira, amiga Tá muito queimado Tira um pouquinho Amiga, não Amor, irmã Amor Viajei Nossa, tá com muito Gente, eu queimei muito Olha esse fim Faca muito gosto de queimado O dor direito da parte Eu sempre queimo A gente já tomou café da manhã Andy Almoçamos Os dois E, claro que Irmãs fazem fotos juntas Como eu e a Carol Não temos nem uma foto gêmea juntas A gente vai fazer uma foto agora Levar um banquinho Que eu quero fazer uma foto ali fora Levar um banco O que mais? Um banco Um banco Vou abrir essa porta aqui Eu acho, ó Amiga Como é que a gente vai abrir a porta? Gente Eu jurei que a Júlia tinha trancado a gente Ó, coloquei o celular aqui Traz aqui a Carol, ó Faz a pose que a gente vai fazer Ó, a gente pensou em imitar a mesma pose Fazer uma foto muito, muito igual, tá? Vocês estão comentando aí Se a gente tá parecida, tá, gente? Ou se vocês acham nada a ver Rindo ou não? Eu acho que rindo Mas acho que a gente não tá com o braço igual, amiga Irmã Irmã Acho que assim, né? E agora eu acho que uma série Tá Que a gente pode ser parecida a série E não rindo, né? A série Eu vou mostrar agora pra vocês A foto da minha irmã Essa aqui é minha irmã Ela é morena Ela tem o olho puxado Filha do mesmo pai, da mesma mãe Nada a ver comigo E a Carol Que mora em outro estado Outra cidade É verdade Outro pai, outra mãe Não tenho nada a ver com a Carol Super parecida É mais parecida Gente, ficou muito parecida Olha Olha isso Ah, eu gostei Eu amei Vou até postar já Gostei a dela Só falta o meu cabelo ser um pouquinho mais loiro Mas o cabelo tá no mesmo tamanho Mas até no tipo assim A raiz mesmo é igualzinha A cor natural do cabelo, né? Exatamente Exatamente Nossa, deixa eu ver a série A rindo acho que é mais, né? Uhum Ai, gostei, amiga Gostei de ser sua irmã Agora que a gente pensou Vamos gravar um TikTok de irmãs, tá? Que eu vi ali que é um negócio Que toda irmã gêmea faz esse TikTok Então a gente vai tentar fazer também Tentativa número 6 Cara, eu acho que agora tá Olha que no TikTok a gente ficou mais gêmeas É verdade Do que no vídeo Agora sim Agora sim, ó Vou deixar aí os TikToks Vocês comentam aqui embaixo Qual dos dois vocês mais gostaram, tá? Lembrando que eu vou ter que tirar a música Porque o YouTube, senão, não vai dar Então coloca aí os TikToks Tentativa número 6 Tentativa número 6 A Carol tava indo agora trocar de roupa Trocando pra finalizar E eu mostrei aqui, ó Ela viu meu perfume E a gente usa o mesmo perfume Não, cara, não é possível Real, oficial Não só pra esse vídeo É tipo, na vida Não, ô amiga, e assim, ó A gente é muito parecida, né? A gente é muito parecida na vida Tipo, toda A gente é super programada Tipo assim, em tudo Fisicamente Ainda mais agora com as roupas iguais E o perfume E o cheiro Tindo chocada E esse perfume aqui que eu tenho E que a Carol tem Tem três aromas diferentes Da mesma marca Do mesmo modelo Que a sapatinho E a gente tem o mesmo aroma Tô chocada Apenas Eu tô chocada Então eu vou finalizar o vídeo por aqui Porque, gente, eu não sei o que tá acontecendo A gente tá em choque Eu tô em choque real Então eu vou finalizar o vídeo aqui Siga uma Carol lá Me sigam aí Inscreve no canal Deixa like E é isso Botei me dá Se eu tô chocada Tchau E é isso